Estamos de volta com mais um episódio de Crash Bandicoot Warped, vamos fazer as fases, o time trail das fases no quinto mundo agora, porque todos os outros eu já fiz, então tem muitas fases que estão com o negocinho de ouro, tem fase que vai estar com o negocinho de normal, e tem uma fase que eu consegui o tempo platina, fora que assim que eu conseguir o tempo normal, pelo menos eu não repeti nenhuma delas. Então acabou sendo uma grande futura. Ai que monte de vídeo! Tá bom, não é? Tchau, tchau! Tchau, tchau. Mano, essa segunda parte eu escorde a folha, mas não se eu tiver com todos os negocinhos, as 3, as 3 mágicas lá no caso. Pronto, foi bem rápido, glória a Deus. Agora vamos ver o que mais tem pela frente. Opa, que delícia. Ah, mas já acabou a fase. Acabou, tudo bem. Tempo de ouro, glória a Deus. Merecido, merecido. Agora vamos à última fase da motoca. Nossa senhora, não aguento mais motoca. Última não, né? Porque depois tem a fase do... A fase do alienismo, né? Essa fase é... Porra, essa fase é foda. Essa fase já é escrutinha, mas porra, mano. A do alienismo é difícil demais. Porque tipo, ela tem isso da... Das polícia fica... Ela entra pra frente, mas ela tem muito mais buraco. Você luta contra... Você corre contra alienígenas, eles são tipo... Não sei, eu acho que são mais rápidos ou mais babacos do que esses malucos. E além disso, é muito escuro. A única coisa que clareia a sua direção é a montaninha da sua morte. Praticamente. Também tem as luzes dos outros carros que você consegue ver. Da... Da polícia, da viatura também, mas... Não ajuda tanto assim, não. É mais pra você saber. Hum, vou ter que desviar aquele filho da puta dele. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa... Estou tranquilo. Será que eu consigo... Tempo de ouro? Acho que sim. Acho que também... ...então uns 2 prigos para pegar, mas acho que sim, Leio primeiro... E é isso aí... Foi de primeira né cara, que ideia fenomenal, sensacional. Agora vamos a terceira fase, completar ela no Time Trial. Bem, ela eu já estou um pouco preparado né, porque há não muitos episódios, eu tive que passar boa parte dela sem tá, sem morrer. Merda, tá bom. Então eu não tô, é eu tô sim, eu tô despreparado sim, dá nem pra mentir. Oh caramba, ai. Cara, o que mais ferra são esses maluquinhos que ficam jogando fogo. Tá que o vai e vem dos tapetinhos também não são as coisas mais facilitadoras da vida não né. Ih, vou levar a porrada. Ah, cheguei aqui final de fazer. Tá, não foi de ouro, mas eu acho que faltou pouco por cima. esse passeio de ouro, tudo bem. Ah, foi por pouco, olha só. Foi por pouco? Foi, foi por um segundo, ai que merda. Vamos lá, essa fase já é dificinha, essa aqui eu não sei se eu vou conseguir com dois minutos, não. Quer ela pra acertar essa desgracinha dali? Porra, o motor infininho. Tchau, tchau. Vamos lá, esse é o terceiro, eu só levei 21% de dano até agora. Tem que tomar conta. Opa, agirei matando os outros. Vamos pegar essa aqui primeiro. Opa, calma. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá, tá muito longe. Opa, destruí os dois. Foi. 2 em 1, 2 em 1 o suficiente. Por favor. Fiquei muito tempo nessa fase, essa fase é muito complicada. E agora a última fase que falta o time trail. Vamos lá. Vida de inseto. Essa fase, essa fase eu acho que vai ser tranquila. Essa fase é bem legal na verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamo que vamo! É agora! Final Finalization Abre aí! Ainda tô com uma barquinha de sobra ali, só pra garantir que eu não vou fazer minha mão no final Tipo aquela vez que eu abracei um TNT desse Uh! 22 de ouro! Boa! Então é isso, no próximo episódio eu vou tá começando a fazer as paradas do mundo secreto Eu tô em 85% e estamos aí no nosso caminho a 106, 108, não lembro quantos são por cento Mas eu vou uma porcentagem aí acima de 100 Então até o próximo vídeo, é nóis! Tchau! Tchau!